Vem DJ Lohan, vem DJ Lohan, na treta do DJ Lohan, ele me fode com pressão Pressão, 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 pressão Com DJ Lohan, olha a coordenação Jeová fica de quatro, pressão, pressão, Jeová fica de quatro, levando só só Uma botada, é só uma conta Contemplem o mato Você está mais jovem, que Rolls Royce, uma garota de meus sonhos Agora está me aqui Agora está me aqui Agora está me aqui Se inscreva no canal. 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 E aí